Olá Sr. Tela, espectador, bem-vindo ao quinto combate da Pimba Cup, torneio de equipas do Bacalhau Spirit. V.A.P. a representar Uruguai Street com duas vitórias e três derrotas. Em frente a Fredster também com duas vitórias e três derrotas em MMA. A representar Sheeter's Paradise. Sheeter's Paradise que tem duas derrotas. Mas está fora do título, não tem hipótese de ser campeão já. O melhor que pode conseguir é o segundo lugar. Uruguai Street ainda tem esperanças de ser campeão se Fight Family perder o último combate. Se o Zever não derrotar o Warp Surfer, esse vai ser o combate do torneio e é a seguir a este. V.A.P. e Fredster são dois excelentes strikers. V.A.P. venceu o segundo torneio em knockout, Fredster venceu o terceiro. Fredster é o atual campeão em knockout. Venceu também 32 personagens. Vamos ver se estes dois homens conseguem VIP ali com um grande check-out kick. O que VIP tem que mais ninguém tem é o check-out kick. Boa VIP. Oi. Manda a Fredster ao chão para o ground and pound. São dois equipas que ainda não têm vitórias. Uma delas vai conseguir a sua primeira vitória na competição. Manda a Fredster. O que VIP agora não é posição divina? Bem, VIP agora não é posição divina. Manda a Fredster. Manda a Fredster. Bem VIP a conseguir avançar, agora a presser ali com a perna agarrada de VIP, o KP está entalado, oi, estão os dois entalados, tem que ir lá alguém a ajudar-los assim dali. Segundo round. Bem VIP, check out kick. Outro check out kick. Estes dois homens são excelentes no striking, mas Fretser parece estar a ter mais votado seu VIP. VIP agarra-se a Fretser mesmo no segundo crucial, porque se Fretser continuasse a bombardeá-lo com golpes VIP e ficar inconsciente. São combates muito equilibrados, são entre lutadores com o mesmo número de vitórias e derrotas, ou o número mais semelhante possível dentro daquilo que foram os combates dos torneios da MMA e daquilo em que equipa estão os lutadores, porque lutadores da mesma equipa não sabem enfrentar. 3. 1. 1. 2. Fredster Está aqui no tiro e não consegue viajar aqui para outra defesa Fredster agora na posição dominador Dominante Dominante E bem pronto Os lutadores em busca de Em busca da vitória Amos em busca da sua terceira vitória pessoal Em MMA Amos em busca da primeira vitória para a sua equipa Zeder agora em vantagem a massacrar VIP E já está VIP perde Fredster 3 vitórias 3 derrotas VIP 2 vitórias 4 derrotas Isto quer dizer que o Cheaters Paradise consegue a sua primeira vitória E É uma vitória Dentro do tempo regulamentar Portanto mais pontos extra que a vitória de Marshall Arts E o Cheaters Paradise está em segundo lugar neste momento Portanto Fight Family 3 vitórias em primeiro Cheaters Paradise uma vitória em segundo Marshall Arts uma vitória em terceiro Uruguai Street 2 derrotas Está em último lugar Não é minha equipa de MMA É minha equipa de knockout basicamente Mas ainda faltam bons guerreiros Se enfrentarem E trarem a ação no Uruguai Street Senão telespectador obrigado por ter visto mais um combate Da Pimba Cup Torneio de equipas É o primeiro knockout Da competição O próximo combate é entre Warp Surfer Que ficou em segundo lugar no último torneio da MMA A Taça Amizade 2017 E Zéder Ficou em quarto lugar desse torneio Zéder De Fight Family Este embate vai decidir o campeão basicamente Se Zéder vencer o próximo combate Fight Family tem 4 vitórias É o campeão Não há hipótese para mais ninguém Se perder Marshall Arts ainda tem uma hipótese Se vencer os dois próximos combates Até lá Bacalhau E Znal E Znal Obrigado.